Um pequeno detalhe em Resident Evil 4 Remake pode esclarecer um pouco da bagunça que virou a linha do tempo de Resident Evil com os remakes ou reimaginações, você chama como você quiser. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o canon do Resident Evil 2 Remake. É a primeira jornada do Leon ou a segunda jornada do Leon? Primeira jornada da Claire ou segunda jornada da Claire? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, com os meus cabelos rebeldes aqui, que eles estão crescendo. E hoje a gente vai falar sobre a faca do Leon. Sim, a faca do Leon. Um detalhe tão pequenininho que acabou ajudando os Zé Lorinhas e as Maria Lorinhas de plantão. Um beijo pra todos os Zé barra Maria Lorinhas e um beijo pro Cross também, que ele sabe que a gente brinca com esse termo. Eu não levo pro lado pejorativo, Cross. Pode ficar tranquilo, tá? Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. Gente, por favor, deixa o like. Se o criador de conteúdo tá pedindo, é porque é importante pro algoritmo do YouTube. A gente luta todo dia com esse bendito desse algoritmo. Então, por favor, deixa o seu like. Compartilha o vídeo também com os seus amigos, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, não só aqui, mas também no nosso site, também nas redes sociais, você pode se tornar membro do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho aqui, tem um link aqui, um cardzinho, tá? E tem também o link na descrição. É uma forma de ajudar a manter os custos do site, do canal e tudo mais. Então, se você gosta do trabalho que eu faço, a partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios e o principal deles, a existência do Resident Evil Database. Gente, Resident Evil 4 Remake, ele tem que ser aclamado mesmo, porque ele resolve pendenga até de jogo antigo, jogo anterior a ele, no caso, que eu digo não antigo, não tem nada a ver com os clássicos, tá? Mas, enfim, com a chegada do Resident Evil 4 Remake, a gente consegue esclarecer um pouquinho sobre a canonicidade do Resident Evil 2 Remake, que acabou meio que virando uma bagunça, né, gente? Porque, no fim das contas, a gente não tem aquela interligação bonitinha de cenário A e B que a gente tinha no Resident Evil 2 original de 1998. O Resident Evil 2 Remake, vamos ser muito sinceros, ele tem quatro cenários iguais. A única coisa que muda são os puzzles da primeira pra segunda jornada e por onde o personagem entra. Fim, você enfrenta os mesmos bosses, a história é exatamente a mesma, você faz as mesmas coisas. Tudo que o seu coleguinha fez na segunda jornada dele, você vai fazer. A diferença pra segunda jornada é isso e, assim, eu acho que a única adição que ela tem, de principal, na verdade, é o final completo, né? Porque a primeira jornada, ela não tem o final completo. Então, o final completo, a última batalha com o Birkin, você só vai ver na segunda jornada. E aí, você é obrigado a jogar essa bomba de segunda jornada que eu, particularmente, acho horrorosa. Eu sempre jogo a primeira jornada. É sobre isso que tá tudo bem. E esse detalhe do Resident Evil 4 Remake está na faca inicial do Leon no jogo. Então, quando você abre o inventário do Leon no Resident Evil 4, inventário barra maleta, chame como você quiser, você vê lá a faca inicial e na descrição dela fala que o Leon adquiriu essa faca na época de Raccoon City. E quem dá a faca pro Leon seria o Marvin. Vamos ignorar que as facas quebrem, tá bom? Vamos fingir que elas não quebram, vamos ignorar essa parte do Resident Evil 2 Remake, que seria um elemento de gameplay. Se a gente for pensar pelo lado de que quem entrega uma faca pro Leon em contexto de narrativa é o Marvin, certo? Ele vai lá e entrega uma faca pro Leon. Vamos supor que o Leon use essa faca o jogo todo, até porque você vai encontrar várias facas iguais, né? Mas por um elemento de gameplay vamos fingir que é uma só, tá bom? E é do Marvin que ele recebe. E ele recebe essa faca do Marvin na primeira jornada, porque na segunda jornada, quando a gente joga com o Leon, a gente já encontra o Marvin transformado em zumbi. Então não teria como ele receber essa faca do Marvin na segunda jornada. E de acordo com os produtores do Resident Evil 4 Remake, como já era de se esperar, os eventos do Resident Evil 4 Remake são uma continuação, é claro, dos eventos do Resident Evil 2 Remake, porque eles não iam pegar e fazer o Resident Evil 4 Remake que fosse seguir o Resident Evil 2 Clássico de 1998, porque eles querem vender mais Resident Evil 2 Remake. É isso. Gente, virou multiverso, tá? Resident Evil virou um multiverso da loucura. A gente tem a timeline dos jogos clássicos, a gente tem a timeline dos remakes. Em algum momento elas vão se encontrar, talvez no Resident Evil 7, talvez Resident Evil 7 seja o próximo, o único jogo que não vai receber um remake. Talvez o 5, o 6 receba um remake. E aí a gente vai ter esse ponto de colisão dessas duas timelines. É o que eu estou apostando. Estou certa? Não sei. Mas é nisso que eu estou apostando. E, assim, pelo bem da minha sanidade mental, eu prefiro, sim, dividir as duas timelines, tá? Então são duas linhas do tempo diferentes aí nesse multiverso da loucura que se transformou Resident Evil. Tá, Moni, mas da onde você tirou que a primeira e a segunda jornadas de Resident Evil 2 Remake não se conectam? Bom, primeiro que só de você observar, né, que eles fazem exatamente as mesmas coisas, enfrentam os mesmos inimigos e tudo, a gente já vê que não tem como interligar os cenários. Mas um tempinho atrás, o diretor do Resident Evil 2 Remake, o Kazunori Kadói, ele viu que a galera estava realmente muito em dúvida em relação a tudo isso, porque a gente tem o Tyrant morrendo de duas formas diferentes, ele morre de um jeito na campanha da Claire e ele morre de outro jeito na campanha do Leon. E aí ele até disse, ó, só tem um Tyrant dentro da delegacia, não são dois, é um o jogo inteiro. Delegacia, esgoto, laboratório, final, whatever, tá? Só tem um, só tem um Tyrant tirano, né, Mr. X, enfim, chamem como vocês quiserem, tá? E aí ele disse, nessa mesma ocasião, que os cenários, primeira jornada e segunda jornada, não se conectam. Então, basicamente, a gente tem quatro cenários independentes no Resident Evil 2 Remake. Eles não se conectam de forma alguma, nem tem como. Em resumo, a primeira jornada do Leon não se intercala com a segunda jornada da Claire e vice-versa. A primeira jornada da Claire não se intercala com a primeira jornada do Leon, enfim, tá? E isso vai contra o Resident Evil 2 clássico de 1998, onde as duas histórias, né, os dois cenários, eles se encaixavam quase que perfeitamente, gente, era quase que perfeitamente, eu vou dizer assim, 98% se encaixava. Sério, de verdade, assim, tinha pouco erro de continuidade. O que era ótimo, ao meu ver, né? Inclusive, no Resident Evil 2 clássico, a ordem certa é Claire A e Leon B. Por quê? Porque Leon A e Claire B, a Sherry não se infecta com o D-Virus e isso vai contra o Resident Evil 6, por exemplo. Então, a ordem tem que ser Claire A e Leon B. Então, Leon A e Claire B é como se já fosse uma reimaginação dentro do Resident Evil 2 de 1998, que estava muito à frente do seu tempo. Beleza, 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 eu falei pra caramba aqui, mas a gente não falou, então, qual que seria a ordem certa do Resident Evil 2 remake? Por quê? se não se conecta e aí a gente quer tentar dar uma forçada na barra pra tentar se conectar, pra gente também não excluir nenhum personagem? Bom, ao meu ver, e eu não sou a Capcom, eu não posso confirmar isso, tá? Mas, ao meu ver, e levando em conta esse detalhe da faca do Leon que ele recebe do Marvin, o correto seria primeiro cenário do Leon, primeira jornada do Leon e, segundo cenário, segunda jornada da Claire, mas assim, segunda jornada da Claire é forçando muito a barra, é só pra não deixar a Claire esquecida no churrasco nessa história toda, tá? Ela tem pouquíssimos encontros, né? Eles praticamente não têm encontros, né, no Resident Evil 2 remake, Leon e Claire, é mais assim, aquela hora do portão e depois que é no final, sabe? Então, eles têm pouquíssima interação ao longo do jogo, né, o que é muito triste, porque no 2 clássico tem bem mais interação. Mas dá pra forçar ali, se você quiser, então, primeira jornada da Leon, segunda jornada da Claire, mesmo eles fazendo as mesmas coisas, tá? A gente pode fazer que nem no Resident Evil 1, porque no Resident Evil 1, na época, inclusive, eles fizeram o jogo e eles nem sabiam se ia ter continuação, gente, eles não botavam fé na franquia Resident Evil, eles não botavam fé no jogo, eles não sabiam que ia virar uma franquia e muito menos uma franquia tão rentável, então, eles não botavam fé. Então, por isso que o Resident Evil 1, ele é assim, né, que os dois personagens fazem as mesmas coisas e tudo, tá? Vamos encarar o Resident Evil 2 remake, assim também, eu acho que é a melhor coisa. E eu digo mais, se você achar até mais fácil, considera Leon, primeira jornada e mais o final completo da segunda jornada, que eu acho horrível de se jogar, aí você, sei lá, deixa um save antes de matar o penúltimo boss na segunda jornada, porque na segunda jornada tem um boss a mais, tem a última forma do Birkin, pronto. Sua cabeça não explode e você mantém a sua saúde mental, que é muito importante, né? Então, é isso. Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou considerar a primeira jornada do Leon e mais o final completo da segunda jornada da Claire. Pode ser. Pronto. Tá aí, ó. É isso. Então, é isso. Pronto. A gente considera a primeira jornada do Leon e o final da segunda jornada da Claire. Pronto. Feito. Porque aí, a Claire, ela enfrenta, né, uma fase a mais do Birkin que o Leon não enfrenta, porque ele enfrenta o tirano. Pronto. Tá, tá certo. Resolvemos a vida. Ah, mas a Capcom não confirmou. Até ela confirmar, resolvemos a nossa vida. Certo? Então, é isso. Obrigada de nada. Bom, me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa bagunça toda. O que vocês preferem considerar? O que vocês acham disso tudo? Então, vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Se vocês acharam que essa minha explicação serviu de alguma coisa, se ajudou você, se piorou, se deixou você mais confuso, enfim, coloca tudo aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês a respeito desta bagunça que se tornou Resident Evil. Essa loucura, esse multiverso da loucura, tudo em todo lugar ao mesmo tempo que se tornou Resident Evil. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau. e tchau. Tchau, 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 tchau.